Essa é a Chanel, uma Golden de dois anos, que chegou aqui para o nosso centro de adestramento Psicologia Canina Cantadeiros Kenner. Veio por obediência, porque está muito espuleta, não obedece, não tem noção nenhuma de educação. E aqui nós vamos dar todos os princípios para os cães. Outra coisa, toda técnica que a gente usa é metodologia europeia, que é o quê? Indução de exercício, ó, 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 isso. Nós vamos induzir ao cão o que a gente quer, ó, isso. Muito bem. Toda metodologia que a gente usa aqui é fundamentada em estudo, técnicas, para que o cão possa aprender com a maior clareza possível. É isso aí.